Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o futebol, mais uma tiragem de cartas para o campeonato paulista. É a final do campeonato paulista, o primeiro jogo de dois jogos, definido aí o jogo da final, né? Os dois jogos da final, Santos e Palmeiras. O primeiro jogo será na casa do Santos recebendo Palmeiras, domingo, dia 31 às 18 horas. E aí pessoal, quem vai vencer o primeiro jogo? Quem vai largar na frente aí do campeonato da final, do campeonato paulista 2024? Deixem aqui nos comentários para quem vocês estão torcendo, qual vai ser o placar de Santos e Palmeiras? É o Santos recebendo Palmeiras, domingo, dia 31 às 18 horas. Vamos começar com o time do Santos, vamos ver aqui as energias para o Santos recebendo Palmeiras. É a final, primeiro jogo de dois jogos, domingo, dia 31 às 18 horas. O Santos vai vencer o Palmeiras, o Santos vai vencer o Palmeiras, campeonato paulista final. O Santos vai vencer o Palmeiras, as energias aqui para o time do Santos. O Santos vai vencer o Palmeiras, campeonato paulista 2024. Primeiro jogo de dois jogos, vamos ver aqui. Olha a carta da tempestade, a carta da árvore da vida para o Santos, a carta do cavaleiro, a carta da aliança, a carta da foice, a carta dos lírios, a carta do trevo, a carta dos pássaros e a carta da chave. Bom, pessoal, a carta da tempestade me veio lá no início, né? Talvez não trazendo uma situação de início tão positiva assim, mas já tem melhoras. A carta da árvore da vida e a carta do cavaleiro trazendo situações favoráveis, tá? Tem uma situação aqui na questão do entrosamento na união dos jogadores, algum corte aqui necessário para trazer um amadurecimento aqui. Não sei se é uma troca, alguma situação assim, né? De um jogador aí, mas vejo sim necessário um corte, mas esse corte trazendo questões positivas, tá? E a barreira superada aqui, comunicação já trazendo mais questões positivas, né? Questões positivas com a carta dos pássaros aqui e a carta da chave, principalmente finalizando aqui com abertura de caminhos. Então, vejo uma boa condição sim para o time do Santos, começando com uma certa dificuldade, mas assim como a carta da tempestade é uma situação passageira, né? Talvez aí o resultado já venha rapidamente para o time do Santos, um resultado positivo, né? A gente vai ver aqui no tarô e também a gente vai ver para o time do Palmeiras. Por enquanto, vejo condições positivas para o time do Santos. Vamos ver aqui no tarô, três cartas no tarô para o Santos. O Santos jogando contra o Palmeiras domingo, dia 31, às 18 horas. O Santos vai vencer o Palmeiras? É a final, o primeiro jogo de dois jogos. O Santos vai vencer o Palmeiras, campeonato paulista. Vamos ver aqui no tarô. Para o Santos. Olha, a carta da Papisa, a carta do Mundo e a carta do Papo. Bom, pessoal, muito forte essa questão de tentar controlar o emocional, tá? Talvez essa questão seja o ponto positivo aí, né? Do emocional para que o Santos consiga, sim, a finalização positiva que é a carta do Mundo. Então, muito forte essa questão aí de controlar, né? Controlar o emocional, tentar controlar, assim, a situação do jogo em si. Até como a questão da união dos jogadores, né? O entrosamento, cortes necessários aqui, mudanças, tá? Mudanças, após o momento que terão alguns cortes aqui necessários, o time do Santos pode avançar. E aí, como eu falei, a carta da Papisa e a carta do Papo aqui são situações aí realmente relacionadas ao emocional, muito forte também aí. Para que traga uma finalização positiva. A carta do Mundo é uma carta muito positiva, tá? É uma carta que, sim, traz condições favoráveis para o Palmeiras. E finalizações favoráveis. A gente vai ver para o Palmeiras para definir aqui, sim, tem condição favorável para o Santos. A gente vai ver para o Palmeiras. Vamos lá, então, para o Palmeiras? Bom, pessoal, vamos lá, então. Palmeiras jogando contra o Santos. O Palmeiras jogando contra o Santos fora de casa. Campeonato Paulista, final, primeiro jogo de dois jogos. Palmeiras vai vencer o Santos, domingo, já 31 às 18 horas. É a final do Campeonato Paulista, é o primeiro jogo de dois jogos. O Palmeiras vai vencer o Santos jogando fora de casa. O Palmeiras vai vencer o Santos. Campeonato Paulista, o Palmeiras vai vencer o Santos, vai sair na frente neste primeiro jogo de dois jogos. Final, Campeonato Paulista, o Palmeiras vai vencer o Santos, domingo, já 31 às 18 horas. Vamos ver aqui, olha, a carta do coração para o time do Palmeiras. A carta da casa, a carta da chave, olha, a carta dos peixes, a carta do jardim, a carta da lua, a carta do cavaleiro, a carta da correspondência e a carta da torre. Olha só, pessoal, o Palmeiras também não jogando tão mal, não, hein? Já trazendo condições de superação já no início. A carta do coração aqui traz o efeito do controle emocional, que dá até positivo para o time do Palmeiras, começando muito bem, jogando fora de casa. A carta da casa trazendo a abertura de caminhos e a carta dos peixes, a carta do jardim. Somente situações favoráveis, começando muito bem. O cavaleiro traz algumas condições aqui na questão do entrosamento também para o time do Palmeiras, hein? Talvez esse jogo tenha uma dificuldade, o ponto, talvez que não seja tão positivo assim para o time do Palmeiras, possa ser o entrosamento dos jogadores, a questão da comunicação dos jogadores. Então, tomar cuidado porque a carta da torre finaliza aqui. Então, a carta da torre trazendo situações de queda. E a carta da lua também traz indecisões, né? A gente vai ter que definir aqui no tarô porque tem condições muito positivas também para o time do Palmeiras, hein? O Santos também, condições positivas. O Palmeiras também, condições positivas. A gente vai definir aqui no tarô quem vai sair na frente aí, né? Vamos ver aqui no tarô se o Palmeiras vai vencer o Santos. Vamos ver aqui no tarô o Palmeiras vai vencer o Santos. Final do Campeonato Paulista, o primeiro jogo de dois jogos, domingo, dia 31, às 18 horas. O Palmeiras vai vencer o Santos. Campeonato Paulista, Palmeiras vai vencer o Santos. Vamos ver aqui no tarô. Três cartas no tarô para o time do Palmeiras. Olha a carta da força, a carta do carro e a carta do papo. Pessoal, eu vejo muito mais positivo aqui no tarô, tá? Para o time do Palmeiras, tá? Tem a carta da força, indo com muita força, acreditando sempre em movimentação a todo momento. Então, para o jogo aí, a carta do carro é muito importante, né? Traz uma questão muito forte, indo com muita força. E a carta do papa, também aquela questão do emocional, tentando controlar o emocional e talvez tenha uma resposta positiva até, né? Porque lá no início também fala muito sobre isso, né? A questão do emocional já controlado, jogando fora de casa, sabendo, né? Ter mais resistência, vamos dizer assim, né? O time do Palmeiras. Pessoal, respondendo aqui a pergunta, quem vai vencer o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, domingo, dia 31, às 18 horas, vai ser o time do Palmeiras, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixe um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho